Ao anoitecer, só queria uma coisa, que esta noite fosse o que tantas vezes já foi. Noites de amores, sem pensar no depois, que a noite fosse nossa, só de nós dois. Noites de amor, amor a noite toda, despidos, sem roupas, vestidos de amassos e beijos na boca. Noites de paixão, de amor, de carinho, noite em nosso nio. Ao anoitecer, só queria uma coisa. Só queria você, pra passar a noite comigo, até o amanhecer. Até o amanhecer.